Informamos que o certificado será liberado no 5 em 24 horas para aqueles que permanecerem no mínimo 75% do tempo do evento. Agora eu passo a palavra para a debatedora, a professora doutora Amanda Gabão. Oi, obrigada, Esther. Muito boa tarde a todos. Nós estamos em uma das primeiras sessões aqui de apresentação do golpe 2021. Eu fico muito feliz pela presença de todos. Se sintam abraçados nesse evento virtual, um pouco diferente que a gente está vivendo nesses últimos meses. E aí a gente vai ter primeiramente uma palestra, que vai ser realizada pela professora Bárbara. E em seguida nós teremos a apresentação dos trabalhos. Então, a professora Bárbara é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. Possui mestrada em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em ADM, Administração da Universidade de Brasília. Possui Administração pela Universidade de Brasília, graduação. Ela atua como professora colaboradora do Departamento de Administração da UNB. É pesquisadora dos grupos Dialogues e do Gometa também, né? Atuando principalmente nos seguintes temas. Administração pública, logística reversa e políticas públicas. Em seguida nós teremos a apresentação dos trabalhos. Então, vocês fiquem à vontade também de poder participar do evento, de mandar as dúvidas também, né? A apresentação da Bárbara vai ser em torno de meia hora e a apresentação dos trabalhos em torno de dez minutos cada um. Tá bem, pessoal? Que nós tenhamos um ótimo evento e pode dar em sequência agora a Bárbara. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos pela presença, né? Obrigada pelo convite. Deixa eu começar, posso tirar aqui a minha tela? Ah, meu Deus, agora até... Pronto. Estão vendo, né? Essa é uma coisa que a gente sempre passa nas aulas online, que a gente sempre fica. Tá compartilhando ou não tá compartilhando? Então, tá bom, né? Posso começar ou não tá? Só pra confirmar, gente. Pode começar, tá aparecendo, Bárbara. Então tá, quem sempre fica nessa dúvida, se tá ou não tá. Tá aparecendo. Então, gente, boa tarde. O tema da minha palestra era as principais barreiras implementadas na logística reversa de resíduos eletroeletrões, né? Sobre a perspectiva do governo, né? Eu vou fazer uma análise multicritério. Os dados dessa palestra de hoje eu retirei da minha dissertação, né? Que eu usei o multicritério e a gente falou sobre três perspectivas, né? Eu vou focar mais em uma e no final eu vou comparar um pouco as três perspectivas que eu analisei. Mas vamos entender primeiro o contexto, né? De onde que veio essa pesquisa, dos seus dados, né? A gente tem esses resíduos eletroeletrões, que é o quê? Que é o nosso computador, que é o nosso telefone, que é a nossa televisão, geladeira, enfim. Todos esses produtos, né? Eles têm substâncias maléficas e metais valiosos, que poderiam ser reaproveitados se descartados corretamente, né? Então, a gente tem no Brasil dados de um aumento crescente na produção desses resíduos, né? Nesse descarte incorreto, que a gente tem um aumento... A geração desses resíduos eletroeletrões está sendo maior do que a população, de um ano para o outro. Então, como que a gente pode solucionar esse problema dos resíduos eletroeletrões, ou como a gente chama de re-waste, ou lixo eletrônico, né? Pela logística reversa. Então, só explicando um pouco. A logística reversa é o quê? Eu tenho o meu resíduo eletroeletrônico, né? A gente tem a logística convencional, que a gente conhece. E eu vou pegar e reinseri-lo, tentar reinserir uma parte, um desmante, o reaproveitamento, reuso nessa cadeia. Então, e o Brasil, a gente tem um contexto também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que ela foi sancionada em 2010, que ela vai trazer essa obrigatoriedade da logística reversa e também no conceito de responsabilidade compartilhada. O que que é? Todo mundo é responsável, todos que, na cadeia produtiva desse resíduo, desse eletrônico, ele é responsável pela sua destinação. Então, o fornecedor, ele é responsável, o comerciante é responsável, e nós, consumidores, também somos responsáveis. Vou explicar mais pra frente. Mas, quando a gente for analisar a questão da logística reversa, por que que ela não é implementada, como que é? A gente viu que ela pode ser onerosa e apresentar diversas barreiras. E essas barreiras dificultam a implementação. Não é só a gente ter essa obrigatoriedade da Política Nacional de Resíduos Sólidos pra gente conseguir ter uma logística reversa, né? A gente tem essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, né? Ela foi sancionada em 2010. Mas, se a gente olhar ela, ela já vem sendo comentada e tudo mais há 20 anos. Então, a gente tem um... A gente demorou um tempo pra ter essa legislação, né? Ela é uma das mais avançadas, se a gente olhar na América Latina. Mas, se a gente olhar... Tem já outras legislações, né? Na Europa, tem a da União Europeia, enfim. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai trazer essa necessidade de compartilhar a responsabilidade dos seus resíduos gerados, né? No pós-consumo, como eu falei. O consumidor, ele é que detém o resíduo. Então, pra o revendedor, o fornecedor, o fabricante, ele poder fazer o descarte correto, né? Reaproveitar esse resíduo, ele precisa que o consumidor, primeiramente, devolva num ponto correto, num local, né? Esse resíduo. Guardar na sua gaveta não é uma destinação adequada. Jogar no lixo comum também não é, né? Mas, uma das particularidades que a gente olhar, quando a gente analisa a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que ela tem que ser por um acordo setorial, né? Que é o quê? Esse consenso entre os stakeholders. Eu tenho o governo, eu tenho o consumidor, eu tenho, como eu falei, né? O fabricante, distribuidores, eles têm que entrar num consenso pra criar esse acordo, né? Quando esses dados foram coletados, o acordo setorial ainda estava em discussão, né? Eu coletei antes de outubro de 2019, ele ainda estava em discussão. Então, ele acaba, mais pra frente, ele vai aparecer como uma barreira, né? Mas, só pra gente abrir um parênteses pra quando eu falar de barreira, vocês entenderam que ele ainda não tinha sido assinado. Então, ele foi assinado em outubro de 2019, né? Com fabricantes, distribuidores, comerciantes. Que eles são o quê? Eles são obrigados agora a estruturar e a começar a implementar esse sistema de logística reversa, independentemente do serviço público e do serviço urbano. Como eu falei, a gente não pode descartar o nosso fogão, a nossa geladeira, no lixo normal, como a gente descarta os nossos resíduos orgânicos, né? Ele é dividido em duas partes, que é essa fase 1 que aconteceu ano passado, ano passado, que eles tinham que começar a... Como se... Não, tá errado, tá, gente? Em 2020. Aqui saiu errado. Eles tinham que começar a se adequar pra começar a implementar esse sistema. E a partir de agora, em 2021, eles têm uma meta, que é em cada estado tem uma, no Distrito Federal vai ser em Brasília inteira, né? Que é coletar 1% de tudo, né? Em 2019, a gente já teve uma coleta de 384 toneladas de eletroeletrônicos, né? E 258 pontos de coletas, que é o quê? A gente tem esses pontos de coletas, se vocês entram no site da Abre, que é a Associação de Eletroeletrônicos, ou da Green Electro, ele tem esses dois sites, que a gente pode colocar o nosso CEP, ou ir procurando o que eu fiz aqui, abrindo aqui, e ele vai mostrando quais são os pontos de coletas mais perto da gente, pra você poder ir no seu, nesse local, né, e descartar corretamente o resíduo eletroeletrônico. E depois os fabricantes, comerciantes, eles vão voltar com esse resíduo pra cadeia, né? Fazer a destinação correta. Então, depois eu vou pegar o link, então, que eu vou clicar aqui. Tá, eu contextualizei a pesquisa, mas o que que esse apoio multicritério, a decisão que eu falei que eu usei, né, o que que esse apoio multicritério? Sabe quando a gente, até na faculdade, a gente vai vendo que a gente tem, e a gente usa no dia a dia, só que a gente não usa de uma forma mais simples, né? Quando a gente vai comprar um carro ou dar uma casa, a gente define alguns critérios. Eu vou comprar um carro, meu carro ele tem que ser econômico, ele pode, tem que ser bonito, tem que ter ar-condicionado, enfim, você vai colocando alguns critérios, né? E depois você vai colocar alguns pesos. Eu prefiro que meu carro seja mais econômico do que bonito. Eu prefiro que meu, você vai colocando pesos, né, de 0 a 100, pra cada critério e fazer uma ponderação, né? Mas no, olhando agora o papo é multicritério, gente, ele é uma análise de problema que ele apresenta diversas opiniões a serem consideradas, como nesse caso. Eu tenho do governo, mas eu tenho, eu tinha diversas pessoas contribuindo, servidores, pra contribuir com essa opinião do governo. Além disso, eu também, como eu falei, eu usei consumidores e micro e pequenas empresas. Então, eu tenho diversas opiniões, às vezes pode ser convergente ou não, e a gente tem que chegar a um ponto em comum, ver um ranking pra cada uma. E o apoio de critério e decisão, ele tem algumas abordagens, né? Ele tem diversas, eu tenho um método da utilidade de muito atributo, que ele dá um score, um peso, um ponto ideal, né? Um fator pra aquele desempenho. Eu tenho métodos interativos, que é mais computacional, e tem a abordagem sobre a classificação, que eu não tenho um score, um ponto ideal pras alternativas. Eu vou ter ranks, dependendo do perfil que eu adotar. Então, deixa eu explicar como que foi a gente que foi chegando a esses dados, né? Primeiro, a gente teve que descobrir quais eram as barreiras. Então, a gente vai classificar as barreiras, até pra ficar mais fácil quando eu for explicando, entre internas e externas, né? De acordo com o que a literatura vem apresentando, a gente montou essas barreiras financeiras, que aí são o custo, a operacionalização, carreiras de gestão organizacional. Algumas podem não estar relacionadas ao governo, e outras vão estar mais relacionadas. Isso vai até interferir na hora que a gente vê o ranking. O que é as barreiras sociais? Vou trazer um exemplo de uma barreira que a gente montou, que era a barreira externa 8, que era a falta de acordo setorial pela logística reversa. Como eu falei, na época, o acordo ainda não tinha sido assinado. Então, isso, com as falas, com a literatura, a gente percebeu que era ainda uma barreira. E o método que a gente utilizou foi a composição probabilística de preferências, que era o que? A gente, primeiro, a gente faz um questionário aplicado, né? Então, eu fiz um questionário com toda uma linguagem adequada para os servidores do Ministério do Meio Ambiente, né? Por que a gente selecionou? Por que a pesquisa foi para os servidores do Ministério do Meio Ambiente? Mostrando a linguagem como representante do governo, né? Porque ele é o órgão com essas atribuições de estudar a logística reversa, de implementar os acordos setoriais. E ele tem um grupo, o Ross, que era os estudos que estavam estudando tanto a implementação de logística reversa, dos acordos setoriais, como até a definição. O que são esses resíduos eletroeletrônicos no Brasil? O que é e o que não é, ok? Então, a gente teve esse questionário. A gente teve a definição dos critérios e dos decisores. Os critérios, eu vou mostrar daqui a pouco quais são esses critérios. E os decisores, como eu falei, a gente definiu que seria o Ministério do Meio Ambiente de servidores que atuassem nesse grupo de trabalho, tá? Não poderia também ser qualquer servidor do Ministério do Meio Ambiente. Tinha que ter relação com o tema, né? As opções foram avaliadas seguro uma escala Likert, né? De 1 a 5, sendo que 5 era uma barreira que mais influenciava, que mais impedia a implementação da logística reversa, de acordo com aquela pessoa. Então, a gente calcula a probabilidade conjunta de cada alternativa para fazer o seu valor máximo. E depois a gente vai considerar tudo, cada probabilidade, com uma visão pessimista progressista. Porque a gente tem a otimista. Ai, agora eu esqueci a quarta. Aqui a gente pode montar esse cenário, né? Que era o quê? Eu queria que todas as barreiras, elas pudessem ter o mesmo, como se diz, o mesmo peso, né? Eu não vou priorizar uma barreira de custo em detrimento da barreira organizacional. Eu não vou falar que é uma barreira social, ela vale mais que uma barreira de infraestrutura, tá? Todas tinham a mesma possibilidade de ter a nota máxima. E esse método também, a gente optou, foi optado para usar esse método, para ele contar essa subjetividade presente no processo, né? Porque a gente tem vários decisores em comum, como que eu vou analisar essa subjetividade, né? Então, ele traz isso no seu método. Como eu expliquei, né? O que que são as barreiras? O que que eram os critérios? As barreiras eram aqui, por exemplo, acordo setorial a oito, né? Era a falta de acordo setorial e tal. Então, o critério dessa barreira, o critério que a gente analisou quando a gente fez os pesos, era o acordo setorial. Então, critérios eram uma ou duas palavras que melhor sintetizasse aquela frase, né? Aquele critério que apresentava para os respondentes, né? Como eu falei, meu estudo, ele tinha três estudos, ele é composto por três estudos, seis grupos, né? As assistências técnicas, consumidores e o governo. Porque a gente queria entender como que era a relação desses três técnicos, né? Eu não vou olhar só para um, porque até porque cada barreira, a gente até entende que realmente cada um vai ter seu peso, as suas visões, né? Porque, assim, para o governo, às vezes uma barreira social, a barreira política não seria um empecilho, já que ele que está propondo algumas políticas, né? Já para o consumidor, o custo, ele pode ser uma barreira? Pode, não sei. Então, a gente teve que olhar esses três grupos, né? Mas focando no governo. Foram três respondentes, alguns podem achar que são poucos, né? Mas a gente também não sabia quantas pessoas participavam do grupo de trabalho aqui, né? Como eu falei. E quantas atuavam diretamente para o Justiça e Reversa. Mas a gente considerou que era... Foi por representatividade, né? Desculpa. A gente considerando que essas pessoas, elas tinham também as informações, o tempo de trabalho no Ministério. E acessibilidade, né? Porque a gente teve contato com outros, mandou vários e-mails e pediu até a colaboração dentro do Ministério para compartilhar, mas foram os que deram retorno para a gente. Então, né? Fazendo a visão, como até vai ser aqui, mostrando a visão PPP, que a gente chama, preguiça do CPP, então, fez um ranking, né? Que seria da primeira até a última barreira que deveria ser priorizada. Então, a gente olhando para as... Primeiro, para as barreiras internas, né? Que eram de financeira, da infraestrutura tecnológica e organizacional. Para o governo, as barreiras, principalmente de infraestrutura, eram as que mais impediam a implementação da logística reversa. Então, é importante essa logística reversa em detrimento das outras questões. Há um alto custo inicial e operacional para a implementação, mas, principalmente, é questão de necessidade de infraestrutura, tá? A gente até analisou que as financeiras de infraestrutura tecnológica ficaram por último. Tá? Então, sempre focando mais até na questão de um ou mais o custo, né? A gente sempre... Eu também analisei separadamente, né? Barreiras internas e externas, para não misturar. Então, o segundo ranking, depois de rodar o CPP, foi das barreiras externas. Então, assim, eu não consigo saber aqui olhando, mas olhando um, ó, um, dois... Estava por ordem, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco... São cinco... São cinco... Tinha cinco ou seis barreiras sociais, que a gente chama. E as cinco apareceram em primeiros lugares com barreiras externas. Então, se a gente analisar de acordo com o governo, assim, a principal barreira externa, as barreiras externas, são sempre realizadas as barreiras sociais, né? Que é o que? Às vezes, uma falta de educação em relação à logística reversa. Tanto que foi percebido, quando foi aplicar o questionário, que algumas... Você começava a perguntar, você faz logística reversa? As pessoas perguntam, o que é? E quando eu explicava, o que é? Ah, então tá, isso sim. Mas, assim, um desconhecimento, eu não sei... Onde colocar o meu... Onde eu ter esse ponto de coleta? Como que eu posso... Trocar a questão da resistência à mudança? Era também questão... A gente tem um resíduo eletroeletrônico, né? Eu prefiro um resíduo de segunda mão ou eu prefiro, às vezes, comprar um segundo? Não, eu não gosto. Tem uma versão, às vezes, à mudança, uma versão à qualidade, né? E agora, para finalizar, né? Foi uma questão, às vezes, de comparar. Igual eu falei, eu tenho uma questão, uma visão do governo, eu tenho uma visão dos microempreendedores e do consumidor. Como que a visão de cada um, para a gente... Porque a principal contribuição dessa técnica de usar o método multicritério é você conseguir propor soluções, né? E o melhor dessa técnica não é... Ah, eu fiz um ranking, então eu tenho que solucionar primeiro a barreira 17 de gestão organizacional do governo. Não, eu posso também, às vezes, optar para fazer a barreira 19. Eu não tenho que seguir esse ranking, né? Eu só mostro a prioridade. Aí o governo, as pequenas empresas ou o consumidor, eles podem definir qual que ele vai optar, né? Amanda, eu não sei o meu tempo, mas se estiver acabando, você pode me avisar. Tá? E as barreiras externas? Não, não tem tempo ainda. Tá? Então, sim. E já, olha, comparando as barreiras externas, a gente percebeu, na verdade, o quê? Que o governo e o consumidor, eles têm até umas visões semelhantes, né? As principais barreiras externas é as sociais, ou sociais legal e política, que até que envolve o governo, né? Então, o governo acaba vendo que, realmente, algumas barreiras legais realmente são impensativos, né? Tanto para todos, né? E já, se olhar para micro e pequenas empresas, é o quê? É barreira legal e o comércio, né? Então, mais os concorrentes, questões mais do concorrente, mais as barreiras sociais, essa primeira aqui, que era de educação, ficou presente em todos. Aí, com o ranking, como eu falei, a gente pode possibilitar o quê? Identificar as principais barreiras, né? O que realmente é uma barreira? Uma barreira que tinha, que era Ai, como que era? Era, os consumidores não queriam produtos de segunda mão. Na verdade, no maior dos rankings, ela ficou em último lugar. Então, isso não é uma barreira agora. Não é uma barreira que deve ser priorizada, né? Às vezes, a questão, realmente, de uma educação, de você explicar para a população, para a população, para mim, todos esses, como eu falei, é uma gestão compartilhada. Então, todos que estão envolvidos nessa cadeia, compreenderem o seu papel, a sua responsabilidade, né? Vou falar, quais barreiras priorizadas? A gente pode ver que uma barreira, ela tem uma interligação com a outra. À medida que eu falo que eu não tenho, às vezes, uma gestão dos resíduos, isso pode estar interligado com a ausência de um ponto de coleta, a ausência de uma informação por parte, tanto, como eu falei, né? Divulgação do governo, das empresas. Quando eu fui olhar, eu não sabia que tinha um ponto de coleta tão perto aqui de casa e isso já tem algum tempo. Então, assim, falta essa divulgação, né? Semana passada, retrasada no Guará, estava tendo aquele ônibus, não sei se vocês já viram, que é para, junto com a ONG, Programa do Futuro, que é para recolher esses resíduos eletroeletrônicos e explicar como que é o descarte, como que é o seu desmonte, né? Então, assim, falta essa divulgação. Mesmo que a gente tenha algumas informações, ainda falta uma divulgação melhor. Então, por fim, compreender a visão dos stakeholders envolvidos, né? Eu tenho que entender também qual que é... Eu estou, por exemplo, do ponto de vista do governo, né? Eu estou criando uma legislação, eu estou falando que todo mundo é responsável, mas, tá, e o micro e pequeno empreendedor, que nesse caso, eu esqueci de comentar, foram assistências técnicas que faziam venda e revenda, né? Porque eu tinha que fechar esse ciclo, eles tinham que receber os resíduos eletroeletrônicos e também vender, né? E os consumidores eram só pessoas que já tinham consumido eletrônicos de segunda mão. Então, eu tenho que entender por que que, às vezes, para esse consumidor ou para outros, que a gente até abriu uma possibilidade, por que que eles não compram, por que que eles compram, qual que é a dificuldade de você ter esse resíduo, falta uma informação, em vez de conseguir possibilitar algumas informações. Então, umas sugestões às vezes é cooperação entre o governo para estabelecer qual que seriam os melhores melhores locais de coletas desses pontos de coletas, visando a organização do canal reverso, que era uma barreira tanto para as micro e pequenas empresas quanto para o consumidor, né? E desse modo também a gente pode colocar a falta de prática que a gente já superaria a barreira que era a falta de prática de gerenciamento de resíduos e a organização desses canais reversos. Acho que eu falei rápido, mas, gente, agora eu vou fechar aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, vou só parar aqui no meu compartilhamento. Tchau. Oi, Bárbara. Muito obrigada pela apresentação. Se alguém tem alguma dúvida, quiser falar, ah, não sei se o pessoal tem disponibilidade do microfone. Bárbara. Vou travando um pouco, vou até fechar minha câmera, então, para não forçar a internet. Tá. Eu acho que eles estavam com o microfone aberto, Amanda. Acho que essa sessão a gente deixou até como aberto. É, então tá. Então, caso tenham dúvidas, perguntas para falar com a professora Bárbara, pessoal, podem colocar aqui no chat, pedir a palavra aí, tá? Eu tenho uma dúvida, Bárbara. Tá em silêncio aí todo mundo? Segunda-feira à tarde, né? Agora também eu tô na dúvida que eles tinham, não sei se nessa palestra até eu vi que estava com a opção de, a gente realmente estava faltando só os palestrantes com o microfone aberto, né? Então, acho que é isso. Tá. Mas vocês podem mandar aí pelo chat, tá, pessoal? As perguntas. E eu tenho uma dúvida aqui, Bárbara. Geralmente, quando a gente faz pesquisas, a gente sempre fica curioso, assim, como que você sentiu que foi essa pesquisa, assim? O que foi o maior desafio para você? Nosso foi realmente, assim, primeiro era a questão de conseguir, né? Chegar aos respondentes, né? Tanto como, assim, igual eu falei, do governo. A gente já tinha, eu tinha participado, consegui participar como ouvinte de uma reunião desse grupo de trabalho do Ministério, mas, assim, a gente conseguiu identificar quem eram as pessoas, o contato, para a gente conseguir ter esse retorno, né? Que é a parte principal da pesquisa, a gente conseguir os dados, né? Então, essa foi uma das partes mais difíceis, porque mesmo o Ministério me dando retorno, falando, nossa, realmente é um tema muito pertinente, vamos começar a divulgar, falaram que estavam divulgando lá dentro, tanto que eu recebia alguns retornos, mas a gente não conseguia, assim, tantos retornos, né? A gente conseguiu três, assim, então, essa foi uma parte difícil e, como eu falei, às vezes a questão desse entendimento do que é a logística reversa, né? Eu, para algumas assistências técnicas, porque a gente fez no Brasil todo o estudo, realmente, a dissertação, então, às vezes eu ligava para algumas assistências técnicas, perguntava, ah, você faz a logística reversa, você poderia responder ao questionário, a primeira gera o receio do, peraí, o que que é, como que você conseguiu o meu número, como que você está falando comigo, né? Foi até uma coisa que a gente estava falando em uma banca semana passada, que às vezes você vai tentar entrar em contato com algum respondente e a pessoa fica com receio de te passar uma informação achando que você é um concorrente, né? Então, foi isso e realmente a questão a falta, às vezes, de uma informação, exatamente saber o que que era esse conceito. Porque eu falava, você faz o logístico reversa? A pessoa, não, não faça. Eu explicava, ah, não, tá, realmente a gente faz. Começava a falar um pouco mais, né? Então, às vezes, é uma ausência desse conceito, né? De entender o que está por trás. Com certeza. Muito obrigada, Bárbara. O professor Jornal Marcio tem uma pergunta aqui também. Quais países estão mais avançados na implantação de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos? Eu vou falar, assim, de modo geral, até como todos os países da União Europeia, né, que a gente já viu, que era uma questão que ele já tinha até uma legislação. Toda vez que a gente vai estudar, a gente vai vendo ainda a gente ainda vai vendo como se diz a legislação de lá, né, já esqueci agora o ano, mas ela é mais antiga daqui. Então, ele já tem, já tinha algumas, já estão mais à frente com a gente. Tanto que a professora Patrícia está aqui, ela já morou lá na Itália, então, ela pode ter falado até questões, assim, a gente fala do resíduo eletroeletrônico, mas a gente já, desde até que a gente estava atrasado com a questão de separação do nosso lixo orgânico do seco, né, que ainda é uma coisa que a gente ainda, assim, já é mais antiga dos países, a gente ainda está tentando resolver aqui, né. Então, são os países da Europa, e a gente até agora, fazendo o link, tem até, agora tem alguns países da China, da Índia, que estão fazendo a, já começando a estudar a questão da, da economia circular, né, que essa logística é véssla, ela está dentro mais de um contexto maior que a economia circular, né, que é você fechar realmente um ciclo, né, você voltar com esse resíduo para ele ser totalmente reaproveitado e você gerar o mínimo possível de resíduo, não que você não vai gerar, mas você vai gerar o mínimo possível. Aham, com certeza. A Ana Beatriz colocou parabéns pela apresentação, né, acho que a logística de eletroeletrônicos aqui em Brasília ainda é pouco divulgada. Essa semana começou uma coleta seletiva aqui no Parque Ue para lixo reciclado, mas para eletroeletrônicos só vejo aquele papapilhas em alguns lugares bem pontuais, né. Aí é até interessante essa colocação da Ana Beatriz, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, em Águas Claras, tem alguns prédios que eles estão se juntando, né, e ali fora, na parte externa, eles colocam alguns recicláveis específicos para esse tipo de coleta de materiais, né. Então, por exemplo, o meu prédio da frente, da esquina, eles já estão aderindo a isso, né. Então, se tem algum tipo de lixo eletrônico, né, mas realmente ainda precisa uma consciência da ação muito maior das pessoas, né, até para a gente separar o lixo, né, Bárbara, tudo, né. E até... E até um... Acabei não falando, né, mas igual eu comentei. Disculpa. Na Europa, a gente tem realmente uma definição do que são esses resíduos eletrônicos, quais são os seus portos. Aqui no Brasil, a gente tem uma definição por linha, né. Então, eu tenho a linha azul, a linha branca, a linha marrom e a linha verde. Então, até para... Quando eu fui ler a questão do acordo, alguns estão contemplados nesse acordo, alguns podem ser, por exemplo, assim, geladeira, fogão, você não pode levar nesses pontos que eu falei, né, para você fazer o seu... Para você entregar. Mas de televisão, você pode, pilhas não podem, porque ela tem realmente já um acordo específico, uma legislação específica. Então, ele está à parte. Então, assim, até a gente conseguir realmente definir, definir, explicar o que que entra nessa coleta, o que que não entra, né, a gente também tem essa questão. Às vezes, gera até uma dúvida, ah, é só linha azul, mas é linha branca, mas que as linhas são separadas pelo porte, né, linha branca, geladeira, fogão, linha azul, acho que é pilha, bateria. Então, vai mudando o eletroeletrônico de acordo com as suas características. A professora Patrícia, ela colocou que a gente percebeu muitos avanços na logística reversa de resíduos eletroeletrônicos de 2019 para cá devido a um acordo setorial. Acho que é fundamental uma diretriz nacional com a política nacional de resíduos sólidos instrumentalizada pelo acordo setorial. Aí, ela colocou uma pergunta para você. Na sua opinião, como poderíamos melhorar as campanhas de conscientização e educação ambiental para o tema? Nossa, eu não perguntei. Até agora, eu lembro que a gente ficou questionando isso também quando eu fui propor as soluções, que realmente essa questão, acho que tem que vir, pode partir essa conscientização, tanto das universidades, das escolas, como a Amanda até falou, dos prédios mesmo, né? Eu lembro que alguns prédios aqui já estão recebendo um selo verde, né, que são os que mais conseguem separar tanto resíduos eletroeletrônicos como os outros, né, os outros resíduos. Então, acho que vai de uma conscientização, assim, da gente colocar para os níveis, né, tanto das escolas, das faculdades, como também uma parte do governo. A gente tem uma... Igual, ele tem esse caminhão de coleta, né, esse ônibus, mas falta de uma divulgação maior que está tendo essa campanha em algum lugar. O que pode, o que não pode ser descartado, né? A gente falta essa... Uma conscientização realmente tanto por parte, igual falei, desses três stakeholders, né, dos consumidores também perceberem esse engajamento, perceber que... Quererem ir atrás, né, porque a gente vai ver poucos que realmente conseguem fazer essa... Esse descarte sabendo realmente faltou as informações. com a ação. Com certeza, é isso. Aí a professora Patrícia colocou, a divulgação nas grandes mídias, né, rádio, TV, né, eu particularmente, eu vejo, assim, que a gente precisa muito dessa conscientização, né, e aí, recentemente, também, outra questão que aconteceu aqui no nosso prédio é que eles podem, inclusive, multar, né, por exemplo, se a gente não faz uma separação adequada do lixo, né, então a gente pode, inclusive, ter alguma multa pelo SLU, né, alguma equipe de coleta de lixo, né, então, não sei se seria o caso também a gente multar, porque eu acho que, primeiro, uma conscientização das pessoas, né, amplamente, né, em universidades, no trabalho, pela internet, né, as mídias sociais, né, isso aí é extremamente importante, né, Bárbara? Isso, até uma das barreiras que a gente identificou era a ausência de uma fiscalização, né, às vezes, em vez de, primeiro onde multar, vamos fiscalizar, vamos realmente saber se tá, se o que a gente tá querendo implementar, se tá ocorrendo de acordo, o que que falta, aquela questão que a gente fala até em futebol, alguma coisa assim, primeiro você dá um aviso, né, porque as pessoas não sabem o que que tá, por que que ela, por que que aquilo é incorreto, o que que tem que ser feito correto, né, primeiro essa fiscalização pra conseguir conscientizar e aí realmente acaba se pesando no bolso, né, com certeza, ó, a professora Patrícia até colocou aqui, né, política nacional de resíduos sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada, né, e o cidadão é um desses entes que tem responsabilidade, então a lei prevê multa mesmo, né, e se descartarmos incorretamente, podemos ser multados como pessoas físicas e também condomínios, né, empresas, etc, né, isso aí é extremamente importante também. Isso, mas é igual a gente falou, faltou essa questão de uma fiscalização, né, porque pra ter a multa, né, que a gente tem que ter a fiscalização, a gente viu que tava tendo esse, esse é uma das barreiras, né, dos problemas que a gente tinha. Com certeza. Temos mais perguntas pra Bárbara, pessoal? Vocês podem escrever aqui no chat as perguntas. Eu vou colocar aqui no link, Amanda, o e-mail de um dos que tem desconto de coletas, se o pessoal quiser te interessar daqui, ó, aí pode pesquisar depois. Legal. Tem, assim, tem pelo menos um perto de cada um que vai ter, gente, tem bastante até. E a ideia parece que iria aumentar, ainda mais aqui em Brasília, né, pelo que eu tava falando de Brasília. Aí, pessoal, a Bárbara colocou o link, né, se vocês quiserem acessar, olha que interessante. E divulgar isso, né, divulgar pra família, pros amigos, pro síndico do condomínio, né, e passar nessa ideia aí à frente. Aquela divulgação boca a boca, ela é bem efetiva aí também, né, pessoal? Demais. Bárbara, agradeço muito a sua apresentação, o seu trabalho é de extrema importância pra parte de logística reversa e também pra essa questão de resíduos eletroeletrônicos. a gente sabe que a gente precisa de muita transparência ainda pra isso, né, pra gente, por exemplo, até como consumidor comprar, né, um aparelho eletrônico, saber o tempo ali de vida daquele aparelho, né, onde descartar corretamente, né, essa responsabilidade compartilhada do usuário, da empresa, né, isso é extremamente importante pra gente, né, e pra onde que esse lixo vai, né, como que a gente vai fazer com tudo isso, tá? Muitíssimo obrigada. Gente, eu que agradeço, qualquer dúvida pode me dar um e-mail até aqui até o final. Obrigada. Obrigada. E agora, pessoal, a gente vai dar sequência às apresentações dos trabalhos, né, a nossa sessão vai até em torno cinco e meia, né, e nós teremos quatro trabalhos pra serem apresentados agora em sequência, né. Eu convido aí os autores Roseli Gurgel e Joel Camargos, os primeiros a apresentar o trabalho, né, vocês vão ter em torno aí de dez minutos pra apresentar. O título da apresentação é Administração Pública Menos Burocracia e Mais Gerencial para Enfrentar a Pandemia do Covid-19 no Estudo de Caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu deixo a palavra aí com vocês agora. Oi, professora, boa tarde. Oi, boa tarde. Um prazer, essa oportunidade de apresentar aqui pra um grupo tão seleto e vamos lá, eu vou compartilhar aqui, eu vou desligar a câmera pra melhorar a conexão, tá, Pachal? Ok, obrigada. Estou aqui, não vou sumir. Ok, né? Tá aparecendo, sim. Jóia. Então, é Administração Pública Menos Burocrática e Mais Gerencial para Enfrentar a Pandemia do Covid-19. A Administração Pública balizada por normativas e padrões burocráticos por diversas vezes apresenta resultados em tempo maior do que deveria oferecer a sociedade. No entanto, diante de uma grave crise sanitária, paradigmas e padrões precisam ser alterados. Nesta perspectiva, este artigo tem por objetivo comparar os padrões burocráticos adotados antes da pandemia da Covid-19 em contraposição aos procedimentos gerencialistas. A organização escolhida para a pesquisa é a Anvisa por se tratar de um órgão com o objetivo de prover a proteção à saúde. Os achados direcionam para o entendimento de que, com a necessidade de entregas mais rápidas e eficientes, uma grave crise serve de estopim para a adoção de práticas mais modernas na administração. E a Anvisa é uma autarquia pública federal sob regime especial que tem por finalidade prover a proteção da saúde no Brasil. Ela assume integralmente a supervisão e monitoramento da parte técnica e científica da condução dos estudos no Brasil relativos a medicamentos e vacinas para o Covid-19. E, apesar da proposta sobre a criação de agências reguladoras ter por referência a busca de uma melhor eficiência do serviço público, a manifestação de características burocráticas não são eliminadas. A Anvisa tem traçado o caminho ora permeando a burocracia, ora alinhado com o gerencialismo. A gente fez uma pesquisa qualitativa de forma descritiva, documental, é uma pesquisa documental, e o seu período de coleta foi de agosto a dezembro de 2020. A situação não é só um problema, ela revelou-se que logo em 2009 foi feito um conjunto de ações para incentivar a gesta pública. A Anvisa aderiu e instituiu seu programa de modernização da gestão, inclusive criou um escritório de processos. No entanto, apesar do esforço em melhorar seus processos, Brito e os colaboradores observam que a agilidade nas entregas da Anvisa seria um item a ser aprimorado. Ainda em 2019 já estava sendo feita essa análise. Então, a Anvisa precisava se preparar para atender as demandas relativas ao combate e prevenção da Covid-19. Portanto, não poderia atender os pedidos baseada nos prazos considerados normais até esse tempo. Intervenção proposta pela Anvisa. Agora eu passo para o colega Joel complementar. Licença a todos, boa tarde, professora Amanda e demais professores e professoras. Dando continuidade à apresentação, a intervenção proposta pela Anvisa. A Anvisa, no dia 17 de março de 2020, ela definiu critérios e procedimentos extraordinários para questões documentais, registros de medicamentos, produtos biológicos e in vitro e mudança de registro de medicamentos. Só fazendo um recorte no tempo, no dia 30 de janeiro de 2020, foi quando a OMS declarou que a COVID-19 se tratava de um surto de emergência de saúde pública de intervenção mundial, internacional. E no mesmo dia 30 de janeiro, o Brasil já publicou um decreto que reformulou um grupo executivo interministerial com um nome bem grande de emergência e saúde pública de importância nacional e internacional, onde o Ministério da Saúde, ele é o coordenador, e a Agência de Vigilância Sanitária era um dos componentes desse grupo. Por gentileza, Roseli, pode passar ao próximo slide. Aqui tem um breve quadro onde fizemos uma comparação de tempo em algumas atividades relacionadas com a atividade da Anvisa. O tempo de resposta para pedido de estudo de vacina antes da pandemia se tornava em torno de 90 dias. Ali passou a ser de 72 horas, é um tempo que chama muita atenção, salta aos olhos. O modelo de análise dos pedidos antes era de apenas um ou dois especialistas e com a pandemia foram criados comitês para analisar os vários aspectos. Quanto ao atendimento dos interessados na autorização das pesquisas, anteriormente exigia-se de forma formal a composição da documentação posteriormente com a pandemia foi flexibilizado o intercâmbio de informações com as empresas. A comunicação com as empresas que antes era feita apenas por documentação escrita, hoje utiliza reuniões virtuais como essa que nós estamos assistindo hoje que facilitou muitas coisas. Por favor, Roseli, que faça uma slide. Os resultados obtidos quanto a aspectos internos, apesar do momento crítico que a pandemia nos trouxe, a crise para a Anvisa foi uma oportunidade de repensar as práticas quanto aos prazos e quanto à regulação de medicamentos, segundo Molina. Também proporcionou um reconhecimento internacional, pois além de manter as exigências de segurança e eficácia, a agência se alinhou na busca de maior eficiência. O próprio Molina diz que a atuação da Anvisa proporcionou a maior participação no Brasil no desenvolvimento de estudos sobre a COVID-19. Por favor, Roseli. Os resultados obtidos sobre a governança no aspecto geral trouxeram um incremento na entrega ao cidadão, destacou na importância da governança e no aspecto da interação entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil, segundo Mateus. Assim, no estudo realizado, observou que a relação entre a Anvisa e os diversos interessados nas pesquisas medicamentosas promoveram maior efetividade na entrega da população, incorporando ideias de governança. Para Rods, a governança se encontra na promoção do exercício de práticas governamentais, seja por meio de novos processos, seja pela renovada formatação de exercícios de poder. A governança existe também na disposição de novos arranjos, segundo Levefort, que trazem resultados mais efetivos e tradicionais aos arranjos focados na estrutura hierárquica do Estado. Por favor, Azeli. Próximo slide. Concluindo, o artigo buscou analisar as transformações na gestão pública induzidas na crise mundial, que provocou pensamento inovador. Destaca-se um elemento que corrobora a literatura consagrada, ou seja, que as crises constituem janelas de oportunidades. Muitos modelos foram quebrados devido ao forte impacto da doença. A administração pública precisou se adequar às novas demandas e a agência de vigilância sanitária, por ser uma agência reguladora, dentre várias atribuições, possui a responsabilidade de autorizar e fiscalizar pesquisas e remédios de vacinas no Brasil, assim como as mudanças na forma da gestão pública foram evidenciadas. Aqui eu trago um recorte, a gente está tratando por cima, faltam três minutos para terminar, professora. da importância da atuação da Anvisa hoje. Se eu não me engano, foi hoje mesmo que foi documentado, onde já tinha uma minuta de decreto tentando fazer uma alteração na bula da cloroquina, e quando foi levada para o presidente da Anvisa, ele não concordou. Então, a Anvisa se pauta por critérios técnicos e tem demonstrado enorme profissionalismo, onde a gente tem várias figuras fazendo pressão, seja a sociedade, seja as próprias empresas que são fomentadoras dos medicamentos, e seja do governo. Então, ela tem agido como uma política, como agente de governo, não de, desculpa, um agente de Estado, e não agente de governo cedendo a pressões. a Anvisa está tendo um papel essencial dentro dessa nova, como é que eu posso dizer, dessa realidade que todos estamos vivendo, querendo ou não, todos, de uma maneira ou de outra, com medidas diferentes ou não, estão sendo afetados pela pandemia. A Anvisa tem tido um papel importante nisso aí, garantindo a segurança de todos. E, por fim, foi importante também observar que a burocracia não foi eliminada, não é aquela questão assim, vamos agora adotar um novo padrão de administração, até porque a burocracia é o que segura muitas vezes aquele impulso de vamos fazer de qualquer jeito, vamos melhorar, vamos acelerar, e, na verdade, a burocracia serve para balizar também, não é uma ideia de substituição, mas equilíbrio. E é isso, então a gente dá por encerrado, professor Amanda, acho que está no limite do tempo aí, agradeço a participação dos colegas que poderem estar assistindo, para a gente é uma experiência nova, até então nós apresentávamos na aula, Roseli, e hoje estamos apresentando para pessoas as quais a gente está vendo pela primeira vez, e obrigado, professor Amanda. Muito obrigado, Joel, muito obrigada, Roseli, com certeza o trabalho de vocês contribui muito, e é uma coisa que a gente está vivendo, então assim, todo mundo quer saber quando que vai chegar o IPA no Brasil para todo mundo ser vacinado, então assim, é a logística, pessoal, não tem como, e tudo envolve isso, é logística, é estoques, é o transporte, é a distribuição, todas as atividades da logística, aí a gente está vendo aí com o principal insumo que a gente está querendo, cadê o insumo aí vindo da China, desses países aí, não sei se a Índia está produzindo, mas pelo menos a China está produzindo, e ainda que a gente aqui consegue transformar um pouco esse insumo em vacina, e os países que não conseguem transformar isso, que é um dos grandes problemas que os países africanos estão vivendo hoje, e mais, ainda tem as relações diplomáticas envolvidas nesse mundo todo, então já viu o que pode acontecer nesse misto aí de logística com relações, com burocracia, muito interessante aí, e com os órgãos que a gente tem também. O professor José Marcio tem uma pergunta para vocês, os autores acham que essas mudanças serão permanentes ou poderemos voltar ao modelo anterior após a pandemia? Com licença, Roseli, particularmente eu vejo que as ações estão sendo tomadas devido ao momento de excepcionalidade, acredito que esses prazos devam alterar para mais, não retornando a diferença tão grande que existe, mas mantê-los, acredito eu, a opinião pessoal, é que seria um esforço demasiado a longo prazo, né, então provavelmente vai ter parâmetros onde eles possam analisar se esses prazos possam ser mensurados de forma a adequar à disponibilidade de meios, de pessoas e até mesmo na estrutura da Anvisa. fato é que o fato de estarmos num momento de excepcionalidade requer ações que sejam excepcionais e quando tornarmos uma nova realidade, talvez eles aumentem sim, mas não acredito que seja uma diferença de 96 dias para 72 horas, deve ficar ali, acredito eu, na metade, mas aí isso é mera especulação não. Obrigada, a professora Sigrid tem uma pergunta também, gostaria de compreender se essas adaptações foram propostas pelos servidores e equipes ou foram definidas de maneira top-down? Foi em reunião da diretoria colegiada, né, foi top-down. Então, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Até puxando um pouquinho o tema aí de vocês, hoje à noite a gente vai ter uma sessão também, é organizada pela professora Patrícia, né, que aí vão ver, vai aprofundar esse tema, então é muito interessante, assim, o que a gente vai ter logo mais à noite aí também, né, pessoal? Joel e Roseli, muitíssimo obrigada pela apresentação do trabalho, com certeza esse é um momento que a gente está vivendo que essas discussões, né, de logística, de distribuição, a parte de organizações públicas, ela só vai alavancar daqui pra frente, né, pra gente conseguir entender, solucionar também esses gargalos que a gente tem por aí, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, boa continuação aí nos trabalhos. E agora, o segundo trabalho a ser apresentado será do Paulo Roberto e do professor Everett Fimura, análise de projetos de sistemas de gestão logística de materiais com ênfase em lições aprendidas. Os autores podem ficar à vontade aí, pra dar início à apresentação, compartilhamento de tela. professora Amanda, boa tarde, nós estamos em condições de iniciar a apresentação e vamos compartilhar a tela a partir de agora, certo? Estamos ouvindo e vendo a tela. Está bem. Quando quiser, podem começar. o trabalho está diretamente ligado à análise de projetos de sistema de gestão com ênfase em lições aprendidas, certo? Este artigo foi baseado numa monografia do Departamento de Administração em 2019, no qual tive a oportunidade de contar com uma orientação do professor Herbert Knura, a quem agradeço desde já esta colaboração. Ele tinha esta estrutura e certamente vamos aproveitar para estabelecer algumas abordagens sobre gestão, inovação, projetos de gestão logística e lições aprendidas. É oportuno destacar que quando se fala em gestão logística, o momento é bem atual, tendo em vista a grande apreensão da sociedade do que diz respeito aos respiradores, não só com a sua concepção, com a sua obtenção, aquisição e até mesmo a sua manutenção quando a operação. Sem dizer, é claro, fazendo uma ligação à palestra da professora Bárbara no seu desfazimento. Como introdução na contextualização do assunto, eu procurei sistematizar ou sintetizar para que todos aqui que estão assistindo possam compreender a complexidade que é a gestão de material num órgão público, em particular instituição Força Armada Exército. Essa figura ela bem representa a quantidade de projetos, a quantidade de materiais e a quantidade de esforço dedicado à capacitação daqueles que têm de operar e muito mais manutenir esses materiais. desta forma a formulação do problema ela estava diretamente ligada a como identificar lições aprendidas nas áreas por área de conhecimento a partir de registros realizados durante a implantação de um sistema de gestão de material da classe meia. A classe meia é material de engenharia e cartografia. Mas eu faço uma sessão aqui porque esse material pode ser também como nós tratamos a classe oito que é o material de saúde que está diretamente ligado às organizações de saúde. Desta forma já partindo para o nosso segundo ponto a revisão teórica que foi efetuada ela abordava estes tópicos certo? Essa palestra estará disponibilizada a todos que estão aqui agora assistindo e desta forma ela ligava a gestão e principalmente ela questionava como se foi registrado ou como obter as lições aprendidas em sistemas de gestão de material. A análise do projeto de gestão logística foi feita com particular atenção para o projeto de modernização do sistema de material do exército uma análise do sistema que está sendo implantado que é o sistema de integração de gestão logística com enfoque nas áreas de conhecimento e é particularmente o ponto que nós queremos abordar é o projeto do sistema de gestão de material da classe meia como eu disse ele também pode servir como um sistema a ser utilizado por organizações de saúde ele aborda todos os modos relacionados ao ciclo de vida de materiais essa análise também buscou enfocar áreas de conhecimento nas lições assim podemos falar sobre os métodos e técnicas de pesquisa esse é o grande desafio do projeto como fazer a pesquisa neste processo nós abordamos nessa sequência que aí está exposta a tipologia e a descrição geral dos métodos de pesquisa e caracterizamos objetos de estudo verificamos populações e amostras e é claro fizemos uma caracterização descrição de instrumentos de pesquisa procedimentos final de coleta e análise de dados essa é a principal área a ser abordada a tipologia ela particularmente empregou pesquisa de fontes secundárias e com enfoque específico eu gostaria de destacar isso aos que estão nos assistindo nesse momento a pesquisa de forma qualitativa e exploratória com oficiais que foram ou são encarregados por projetos no exército brasileiro por meio de questionários por meio de entrevistas e particularmente a partir daí um estudo de casos a partir da análise de registros com avaliação de oficiais da equipe que era encarregada que ainda é encarregada pelo sistema de gestão de material em relação a temporalidade a pesquisa transversal ela foi efetuada no período de 2017 a 2019 desta forma podemos caracterizar e descrever os instrumentos e como foi feito o procedimento da coleta de análise o estudo documental ele como disse ele transcreveu o registro das atas de 2017 a 2019 avaliou esses itens em três listas de registros atribuiu o grau de importância verificou a razão de sua origem e relacionou uma área ou mais de conhecimento assim o objetivo principal era ilustrar um método para identificar e registrar lições aprendidas eu acredito que isso foi possível a partir do momento que relacionamos os registros às áreas de conhecimento e exemplificamos lições aprendidas ao final eu tenho a intenção de apresentar alguns exemplos dessas duas ações assim passemos aos resultados e respectivas análises os resultados eles foram possíveis a partir de um questionário ou de vários questionários através de entrevistas e do estudo de caso o questionário em síntese corroborou a importância e aí eu faço questão de ressaltar de registrar lições aprendidas todos nós estamos trabalhando em algum momento em algum projeto seja ele institucional ou pessoal o importante é que no caso institucional essas lições sejam registradas a todo momento isso foi possível através do questionário corroborar a importância desse registro durante a execução do projeto não apenas ao final do projeto por áreas de conhecimento e observando é claro uma sistemática as entrevistas elas ratificaram a necessidade de atualizar um documento que é nosso que são as normas de elaboração gerenciamento e acompanhamento de projetos do exército brasileiro eu ressalto que as negapebs estão disponíveis a consulta de todos os senhores e senhoras por consulta na própria internet especialmente em relação nesse caso as entrevistas ressaltaram a importância de atualizar essa sistemática do registro de lições aprendidas assim o estudo de caso por si só depois do questionário das suas respectivas entrevistas ele selecionou o item transcrito em atos as reuniões ao todo foram 254 itens ao longo de três anos que é claro apresentavam relevância desta forma os níveis que nós relacionamos de importância foi rotina importante e muito importante dos níveis que selecionamos extraímos apenas aqueles que são muito importantes e desta forma chegamos a uma quantidade de registros por ano que ao todo relacionou 49 lições que poderemos explorar ao longo de outros projetos assim a análise dos dados permitiu inferir razões que levaram a registro como muito importantes aqui foi uma rápida abordagem assim o nível de importância da situação e a principal razão identificada seja ela como acerto ou erro o acerto para ser explorado com mais efetividade e o erro para ser eliminado ou mitigado desta forma nós poderemos apresentar aqui um resumo dos registros que foram selecionados por ano em especial por áreas de conhecimento isso nos levou ou permitiu nos apresentar exemplos de lições aprendidas aqui destacada em vermelho numa coluna à direita pelas várias áreas de conhecimento ao todo as 10 áreas de conhecimento de acordo com o PMBOR assim senhores e senhoras eu acredito que as conclusões e recomendações podem ser assim sintetizadas os resultados eles permitiram que o nosso escritório de projetos no exército fosse indicado como local adequado para o repositório de lições aprendidas a necessidade observamos de estabelecer uma sistemática mais aprimorada o registro de lições aprendidas e é claro de se ter um acesso a esse registro como um repositório natural o escritório de projetos do exército e é claro contemplamos uma prioridade para registrar fatos que conduzam a lições aprendidas como eu já disse é importante repassar ou ressaltar que as lições aprendidas devem ser registradas ao longo de todo o projeto e não apenas ao final isso servirá é claro para a integração com outras áreas e a necessidade de atualizar a nossa documentação que trata desse assunto por si só foram apresentadas recomendações sobre uma nova edição das nossas normas e também que o nosso escritório avaliasse a possibilidade de estabelecer um local um sistema informado e assim já está fazendo considerando que esse trabalho foi apresentado inicialmente em 2019 para reunir como repositório e facilitar o acesso a registros e lições aprendidas isso pode ser explorado também por outros órgãos em particular considerando o momento que nós estamos enfrentando quais são as lições aprendidas que estamos vivenciando eu não diria nem a cada cepa que enfrentamos mas como um todo deste momento tão difícil para a nossa nação e por que não dizer para o mundo como um todo e é claro que os órgãos encarregados por projetos serão orientados a registrar periodicamente e dispor de registros ou de repositórios de lições aprendidas assim eu quero crer que as referências bibliográficas que nos permitiram realizar este artigo estão embasadas basicamente nas normas e nos atos que regulam a elaboração e gestão de projetos no exército também ela está embasada em artigos vários são os artigos que tratam sobre missões aprendidas e é claro da literatura disponível sobre o assunto desta forma tentando atingir o tempo que nos foi concedido eu estou à disposição para perguntas e desde já eu agradeço a atenção daqueles que estão assistindo essa apresentação e coloco à disposição por intermédio deste endereço que aqui se encontra satisfeito professora Oi Paulo muito obrigada pela apresentação com certeza foi muito boa mesmo o conteúdo da apresentação agora a gente abre agradeço a você professora Ebert também eu abro agora para as discussões do trabalho quem tiver dúvidas algum comentário para fazer pode colocar aqui no chat o professor Alder ele falou nossos parabéns ao coronel Cardoso pela excelente apresentação eu tenho até uma dúvida Paulo para te fazer então já que ninguém estava fazendo eu vou fazer uma o que você achou que foi um dos maiores desafios para conduzir esse trabalho muito boa pergunta esse desafio certamente foi encontrado desde o início foi onde encontrar as lições aprendidas mesmo porque há uma sistemática que hoje adotada nós registramos apenas as lições no final dos nossos projetos um projeto desta magnitude um sistema de gestão de material ele precisaria desde já desde a sua do seu planejamento ter um local específico ou uma área específica para registrar as lições aprendidas isso tudo foi vamos dizer analisado e foi exposto com muita precisão é claro que o professor Herbert Kimura que eu ressalto mais uma vez ele que encontrou uma solução encontramos juntos mas ele que nos apresentou a luz no final do túnel para como avaliar os dados que estavam registrados mas que não estavam especificamente considerados como lições aprendidas mas era com registros que nos implantavam ações onde nos permitiam ações de curto e longo prazo até mesmo para aprimorar os aspectos que tínhamos observado ao longo do nosso sistema obrigado pela sua pergunta eu quero só destacar aproveitando a sua pergunta a satisfação de ouvir o nome do nosso professor Alderi um dos grandes mestres que tivemos é claro professora Sigle professor José Marcio sem dúvidas são doutores que auxiliam e muito o aprimoramento da nossa vida acadêmica no âmbito não só da Universidade Brasília mas principalmente no âmbito do Brasil como um todo obrigado professora muito obrigado Paulo eu faço das suas palavras as minhas também porque hoje eu sou professora da UNB mas eu fui aluna também então assim eu faço das suas palavras as minhas também muito obrigada pela participação pelo excelente trabalho que você apresentou tudo fez com o professor Herbert também muitíssimo obrigado caso vocês tenham alguma dúvida pessoal pode colocar as mensagens no chat e agora a gente dá sequência ao terceiro trabalho para apresentação evolução da pesquisa no gerenciamento da cadeia de suprimentos uma revisão bibliográfica no período de 2018 a 2020 dos autores Esther Maria Nayara de Oliveira Lucas Lima Natália de Oliveira e Priscila Maria fiquem à vontade para apresentar boa tarde a todos vou compartilhar aqui a minha tela boa tarde tá aparecendo para vocês vocês estão conseguindo ver aparecendo áudio e a tela tá quanto quiser nosso tema como a professora já disse é a evolução da pesquisa em Green SCM que é uma revisão bibliográfica no período de 2018 a 2020 contextualizando aqui um pouquinho para a gente entender primeiro o que é essa cadeia de suplementos verde é interessante a gente entender o conceito de gestão de cadeia de suplementos que pode ser compreendido como sistema de organização pessoas atividades informações e todos os recursos que estão envolvidos na atividade de transportar produtos ou serviços dos fornecedores até o cliente final tudo isso envolve a cadeia de suprimentos já a gestão de cadeia de suprimentos ambiental conhecida também como a gestão verde da cadeia de suprimentos ela tem se tornado uma estratégia organizacional que busca o maior cuidado com o meio ambiente e que as organizações também buscam mostrar que elas são socialmente responsáveis para atender as demandas dos clientes e estarem dentro dos requisitos legais exigidos pelo governo é um tema que vem crescendo cada vez mais ele vem ganhando mais destaque na literatura científica dos últimos anos e ele vem se estudar por diferentes metodologias e abordagens que ajuda a compreender de forma mais eficiente o assunto como ele é trabalhado e seus avanços nesses últimos anos e ele também desempenha um papel bem importante que envolve a questão de vantagem competitiva organizacional das empresas então esse avanço ele vem crescendo cada vez mais e envolve tanto empresas privadas como empresas públicas ressalta-se é que o Green SM ele tem um potencial estratégico então como eu disse tanto para empresas privadas como públicas porque eles estão adequando as demandas dos cidadãos seja por meio de compras sustentáveis digitalização de serviços de processos e mostrar hoje em dia as empresas elas querem mostrar para o consumidor que nós estamos aqui e nós nos importamos com o meio ambiente também bom o nosso problema de pesquisa era o que há de novo nos estudos de Green SM o que o estado da arte em Green SM diz sobre posicionamento deste construto nos conhecimentos recentes de logística e o objetivo geral deste artigo é propor uma revisão bibliográfica sobre os estudos do tema proporcionando um panorama das publicações sobre o tema contribuindo com seu avanço empírico e teórico por meio de uma agenda de proposições de pesquisa bom ele tem como objetivo esse tema integrar parâmetros ambientais com o sistema de gestão de cadeia de suprimento é a transição da gestão de cadeia de suprimentos tradicional ela é influenciada por diversos fatores que são apresentados por pressões realizadas pelos stakeholders para a adoção de Green SM organizações com vista a melhoria do desempenho ambiental hoje em dia vem tendo mais iniciativas relacionadas à Green SM que elas estão cada vez mais presentes nas agendas das empresas e nas organizações públicas como eu já citei anteriormente é uma vantagem competitiva as empresas querem mostrar para o consumidor para a sociedade também a importância do meio ambiente e Green SM ele impulsiona os membros da cadeia a repensar muitos problemas que podem ser causados no meio ambiente vários tópicos são abordados e precisam ser analisados como as compras de estoques inovação do produto gestão de devolução projeto de logística reversa e a coordenação entre os participantes desse canal e tem muitas motivações também por parte dos gestores dos gerentes como por exemplo aprimoralmente da reputação aumento da eficiência da eficácia operacional diferenciação desempenho ambiental e econômico de forma sustentável e o Green SM ele vem se destacando em agendas organizacionais no sentido das empresas buscarem atingir a sustentabilidade ambiental principalmente no que diz respeito a seleção e avaliação dos fornecedores fornecedores verdes fornecedores que são mais naturais que trazem essa naturalidade para a cadeia de suprimentos e tradicionalmente os artigos que tratam do tema eles englobam também outros temas como inovação logística verde reversa sustentabilidade comportamento do consumidor frente a cadeia de suprimentos estratégias das organizações práticas medidas de desempenho e hoje em dia as empresas elas estão se reinventando continuamente para gerar níveis significativos de sustentabilidade por meio dessas práticas que tem impacto direto mais significativo no desempenho econômico também das organizações além de mostrar para o consumidor todo o impacto também agrega na questão econômica organizacional as empresas elas estão percebendo isso elas estão trabalhando em prol disso também bom nesse artigo aqui nessa pesquisa a gente fez uma pesquisa bibliométrica ela foi composta por cinco etapas a primeira dela foi a identificação do tema depois posteriormente a busca na literatura a interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento evidenciado nos artigos e revisões analisadas a coleta ela foi realizada na base de dados do Web of Science como critério de inclusão tiveram artigos científicos e revisões do período de 2018 a 2020 nesse estudo a gente acabou retirando trabalhos de conclusão de curso e artigos que não estão totalmente completos a gente realmente visou artigos que já foram aprovados que tem um material mais completo mesmo para contribuir a filtragem da formação de base de artigos relacionados ela ocorreu no dia 30 de novembro de 2020 e totalizamos uma quantidade de 96 artigos pesquisados e investigados agora eu vou passar a vez para a colega Speck ela vai explicar um pouquinho mais sobre os resultados e as discussões Boa tarde a todos então para a parte de resultados e discussões nós vamos apresentar os resultados que obtevemos em nossa pesquisa pode passar Priscila pode passar Obrigada Então nesse primeiro gráfico a gente constatou a evolução das pesquisas no período de 2018 a 2020 lembrando que a gente apurou os dados até novembro de 2020 então não temos os dados de dezembro de 2020 então provavelmente esse gráfico poderia ter mudado um pouco mas ainda assim a análise continua válida certo em 2018 tivemos uma quantidade de publicações de 28 artigos científicos em 2019 tivemos uma quantidade de 41 artigos científicos publicações científicas feitas no período em 2020 tivemos 26 publicações científicas a respeito do tema vemos que teve um crescimento e uma baixa no último ano de 2020 mas ainda assim foram 96 artigos publicados a respeito de um tema que é relativamente novo pode passar Priscila bom aqui a gente verificou a origem das publicações nesse gráfico a gente apenas colocou cinco países que mais publicam a respeito do tema em primeiro lugar no ranking temos a China com 22 publicações a respeito do tema nesse período em que eu informei de 2018 a 2020 em segundo temos os Estados Unidos com 20 publicações em terceiro a Índia com 16 publicações em quarto o Irã com 9 e em quinto a Austrália com 8 pode passar Priscila lembrando que tudo isso a gente retirou por meio da base de dados do Web of Science certo nesse terceiro gráfico de barras a gente constatou a gente verificou quais são os periódicos que mais publicaram a respeito do tema nesse período também bom eu gostaria de destacar esses dois primeiros à esquerda o primeiro cujo nome é o Journal of Cleaner Production com 10 publicações e o segundo que é o Sustainability com 8 publicações os demais tem uma média de 3 publicações certo então esses dois quando destaque ambas revistas são internacionais então a primeira visa abordar e discutir a produção com práticas e pesquisas sustentáveis com foco no meio ambiente e sustentabilidade na produção mais limpa enquanto a segunda ela incentiva os cientistas a pesquisarem e publicarem suas pesquisas teóricas e experimentais a respeito das ciências naturais sociais e humanas para então promover as previsões e as avaliações do impacto global e do desenvolvimento sustentável pode passar Priscila Maravilha no nosso artigo a gente destacou cinco artigos que foram os mais citados nesse período aqui na apresentação a gente só vai mostrar dois mas caso alguém tenha interesse em verificar o nosso artigo também vai estar disponível depois certo então considerando esses cinco artigos que eu mencionei tiveram um total de 521 citações e uma média de 174 citações por ano em 2018 2019 e 2020 foram 36 citações 167 citações e 318 citações respectivamente como vemos na tela pode passar Priscila os dois artigos mais citados estão em inglês o primeiro é o Sustainable Supply Chain Management in Small and Meeting Enterprises o Sebastian Kot com um total de 51 citações este artigo é uma pesquisa realizada no setor de pequenas e médias empresas com aplicação do conceito de gestão sustentável da cadeia de suprimentos abordando três aspectos do desenvolvimento sustentável então eles abordaram essa pesquisa no âmbito econômico social e ambiental enquanto a segunda também é um título em inglês e é um artigo em inglês cujo nome é The Thematic Landscape of Literature in Sustainable Supply Chain Management a Review of the Principal Facets in SSM Development e foi escrito por Vivek Roy acredito que seja assim a pronúncia mas alguns autores e ele possui nesse artigo 33 citações nesse recorte temporal mencionado ele é uma revisão sistemática assim como a nossa com o objetivo de revisar a literatura a respeito do tema explicando as principais facetas do desenvolvimento os autores identificaram então cinco facetas que são a adoção a implementação a extensão a manutenção e os resultados certo? pode passar Priscila nessa figura nós a fizemos por meio do do VozViewer que é um software que faz esse tipo de mapa de rede então nós consideramos as palavras-chave utilizadas nesses artigos e o VozViewer acredito que está um pouco apagadinho separou em cinco clusters em cinco grupos separados por cores então tem algumas palavras-chave que tem o conceito central como podem ver de performance como no verde o design o azul a energia o amarelo a otimização o roxo a sustentabilidade e o vermelho a logística assim como vários conceitos que foram aplicados e se interrelacionam entre si pode passar Priscila pode passar mais uma vez maravilha então podemos concluir que o artigo teve algumas limitações assim como o recorte temporal nós queríamos entender a evolução do tema atualmente nos anos mais atuais mas seria interessante que os futuros autores pesquisassem a respeito de um recorte temporal maior também não pesquisamos sobre as aplicações do tema justamente porque é uma revisão de literatura mas pelo que vimos o Brasil inclusive não tem muita pesquisa a respeito do tema então isso foi uma limitação que a gente teve a fazer referencial teórico e a pesquisar e a fazer os resultados inclusive como havia informado o Brasil não é um dos principais países que fazem publicações a respeito do tema então isso poderia ser mudado e foi uma das limitações da nossa pesquisa além do mais nós acreditamos que o artigo contribui com com aqueles que buscam compreender como está a produção científica sobre o tema atualmente e o que vem sendo estudado pode passar Priscila aqui nós apresentamos as experiências bibliográficas que também estão no artigo certo? então quem quiser dar uma olhadinha estão todas detalhadas no artigo pode passar eu agradeço imensamente pela oportunidade a professora Amanda e a todos que organizaram o evento agradeço a atenção de todos e agradeço também imensamente aos autores que contribuíram para a produção do artigo aqui estão os nossos e-mails caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida dúvida muito obrigada pessoal muito obrigada Esther muito obrigada a todos os autores do trabalho realmente é muito interessante o trabalho de vocês até a técnica da revisão sistemática de literatura ela está sendo cada vez mais difundida para que a gente consiga enxugar aquela ampla ampla divulgação de trabalhos que existem e a gente consiga ver o que tem sobre aquele determinado tema então é muito interessante fazer descobertas em cima do que já tem publicado da literatura até trabalhos futuros que a gente consiga trabalhar muito obrigada pela apresentação alguém tem alguma dúvida alguma pergunta para os autores o Lucas Lima falou o plano de logística sustentável adotado pelo judiciário é um bom exemplo de como a gestão verde de cadeia de suprimentos pode ser aplicada em instituições públicas parabéns aos autores é válido mencionar que este artigo foi elaborado por alunos da graduação como trabalho final da disciplina de logística organizacional muito obrigado Lucas pelo comentário os autores querem falar alguma coisa agradecemos muito pela oportunidade a primeira vez que eu ao menos apresentei o congresso e achei bastante interessante o tema inclusive gostei de destacar que antes da graduação nunca tinha ouvido falar sobre o tema e inclusive uma das dificuldades que a gente teve foi de encontrar artigos que falassem sobre o tema antigamente mas só temos artigos a partir de 2016 se não me engano então é um tema muito atual que deveria ser bem mais discutido então eu agradeço muito por ter a oportunidade de ter apresentado e pesquisado a respeito do tema Bom, eu faço das minhas palavras as mesmas que a da Esther eu estou muito feliz de ter apresentado pela oportunidade o tema ele é muito interessante é um tema que tem uma tendência de crescimento como a gente apresentou as empresas elas vêm se importando mais com isso as pesquisas vêm também se desenvolvendo então muito obrigada pela oportunidade de compartilhar tudo isso com vocês e também por ver todos os outros trabalhos muito obrigada Muito obrigado pessoal pela apresentação e agora nós daremos sequência ao nosso último trabalho da sessão Supply Chain Risk itinerário da produção internacional autores Giovanna Moura Edilson Alves Lucas Lima Alessandre Mar e Iliane Almeida fique à vontade aí para compartilhar as telas e iniciar o trabalho Boa tarde tudo bom eu vou estar compartilhando a minha tela aqui então rapidinho tá dando pra ver? tá aparecendo sim beleza boa tarde o meu nome é Alexandre Mar eu sou Giovanna e a gente vai fazer uma apresentação relacionada a Supply Chain Risk o itinerário da produção internacional isso pode passar Alex bom introduzindo um pouco sobre esse tema a gente verificou durante nosso estudo na pesquisa que com avanços tecnológicos e com todo desenvolvimento que o mercado está tendo os consumidores eles estão sendo cada vez mais exigentes com o mercado com as empresas e as organizações estão buscando cada vez mais estratégias de diferenciação com a tentativa de buscar gerar valor para o cliente para o cliente perceber esse valor seja pelo seu produto ou pelo seu serviço e com isso os processos de logística eles estão ficando cada vez mais em voga nas empresas e uma vez que eles afetam diferentes áreas da organização e também influenciam diretamente na satisfação do cliente então o nosso objetivo com a pesquisa foi descobrir o que que há de novo no estudo de supply chain risk analisar o que o estado da arte em supply chain risk diz sobre o posicionamento dessa concepção nos conceitos de logística e também tentar encontrar novos caminhos de desenvolvimento sobre os assuntos a partir dos artigos que a gente analisou pode passar com relação aos conceitos que a gente verificou durante a nossa pesquisa o primeiro deles é de supply chain risk ou seja cadeia de suprimentos que tem como objetivo produzir e entregar produtos e serviços para os consumidores então como eu citei as organizações estão cada vez mais se desenvolvendo tornando-se maiores e mais complexas e elas devem ter elas devem saber enfrentar os desafios de erupções inesperadas que podem ocorrer então seja uma catástrofe seja um atraso em um transporte e outro conceito também que a gente traz é de gestão de risco da cadeia de suprimento o supply chain risk propriamente dito e os autores eles caracterizam essa gestão como uma forma de atingir vantagem competitiva além de obter uma capacidade uma habilidade de encarar e de se adaptar aos ambientes complexos que podem ocorrer durante a cadeia de suprimentos além disso outros autores também trazem que o conceito é de identificar e controlar riscos internos e externos e também de desenvolver abordagens para prevenir e mitigar as vulnerabilidades da cadeia como um todo que podem acontecer além disso outros atores falam que a exposição a um risco na cadeia de suprimentos ela é proporcional a quantidade de conexões feitas com outras organizações então a partir do momento que uma organização faz conexão com outras ela está mais sujeita a riscos além disso o supply chain risk management também é a identificação e avaliação dos riscos e perdas na cadeia de abastecimento global mas também a implementação de estratégias adequadas em que os membros da cadeia podem ter abordagens adequadas para diminuir os riscos e obter uma resposta próxima a uma economia de custo real e de lucratividade que poderiam ter sem esses riscos além disso a gente também descobriu que os riscos alguns autores classificam desculpam os riscos como riscos de oferta de demanda operacionais e de segurança e além disso para um gerenciamento efetivo da cadeia de suprimentos o autor Tang ele cita que podem haver quatro abordagens a serem utilizadas de gerenciamento então gerenciamento de fornecedores de demanda de produtos e de informação para garantir um gerenciamento efetivo da cadeia de suprimentos com relação a nossa pesquisa foi também uma revisão de literatura com relação ao gerenciamento de pesquisas na cadeia de suprimentos e foi utilizado também o Web of Science para procura de artigos então a gente utilizou essas palavras-chave e além disso a gente analisou os dados através do software Voss Viewer pode passar e agora o Alexandre vai apresentar os resultados bom o primeiro resultado que a gente teve foi que fizemos uma análise dos números de artigos publicados por ano sendo que o ano base 2016 indo até 2020 e a gente percebeu que existe uma tendência crescente entre 2016 e 2019 sendo que a quantidade de números de artigos publicados aumentou em 2020 a gente viu um decrescimento que pode ser tanto pela pandemia como também esses dados foram coletados em aproximadamente junho do ano passado então o ano não tinha acabado logo temos uma lista com vários países e esses países eles estão categorizados por número de publicações sobre o tema de supply chain risk sendo que os Estados Unidos tem uma aposentagem de 21,6 e a China está em segundo lugar e isso nos indica que os Estados Unidos é um país onde a maior quantidade de publicações é realizada como também por ter uma economia forte e pelas grandes indústrias e um grande mercado do consumidor supply chain risk management está diretamente relacionado com esse país e é um tópico que é mais revisitado do que em outros lugares e esse tema por ser bastante pesquisado nesse país ele impulsiona a inovação e o desenvolvimento de novos conhecimentos relacionados ao tema logo pegamos os periódicos que mais publicações tem relacionado ao tema encontramos que o primeiro International Journal of Production Research o interessante é que os três primeiros periódicos eles tratam de temas extremamente correlacionados temas relacionados a fabricação logística economia engenharia de produção processos industriais sendo que os demais os que são na área específica de SRC elas auxiliam bom tudo isso auxilia a gente a entender que existe uma interdisciplinaridade do tema que a SCR aplica em várias outras áreas de conhecimento como produção manufatura e logística e economia logo o autor mais citado nesse tema é AVEN e o segundo e os segundos mais citados são Kamalahad e Parast bom AVEN ele procura analisar avanços do Supply Chain Risk Management nos últimos 10 e 15 anos e ele conclui que a base científica é inestável porque depende de uma visão sobre o Supply Chain Risk Management que pode desencaminhar as tomadas de decisão como consequência logo ele também propõe que há uma necessidade de buscar uma pesquisa mais integrativa para uma visão mais ampla juntamente unificando várias áreas para contribuir com o Supply Chain Risk Management logo Kalamahad e Parast focam na revisão da literatura e eles observam diferentes definições no contexto da cadeia de abastecimento eles também propõem um cronograma de cadeia de suprimento para auxiliar os trabalhos futuros a ter uma base para desenvolver novos conhecimentos nós também fizemos uma nuvem de palavras então buscamos as palavras que mais apareciam nos artigos e encontramos que elas como vocês podem ver estão mais relacionadas a management que é gestão performance modelos disrupção incerteza o que mostra a natureza do Supply Chain Risk Management que como como o foco é evitar e mitigar riscos há uma necessidade também de não deixar que a gestão seja feita de forma negativa e que isso afete diretamente a performance do 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 sistema de cadeia de suprimentos logo nós também realizamos uma nós pegamos vários os vários autores e encontramos as diferentes linhas de pesquisa sobre o tema sendo que a gente tem como vocês podem ver amarela laranja vermelha primeiramente a amarela trata sobre o entendimento da cadeia de suprimentos como um todo e o gerenciamento dessa cadeia a laranja trata especificamente da gestão de risco dentro dessa cadeia de suprimento e o equilíbrio entre minimizar custos e maximizar a confiabilidade logo a vermelha trata especificamente do papel da interrupção ou seja de eventos desafortunados que afetam a cadeia de suprimento como também estratégias para mitigar e tentar evitar essas interrupções logo temos a verde que trata sobre a incerteza entre o risco na cadeia de suprimento especificamente em países emergentes e também a colaboração e integração entre os prestadores de serviço e seus clientes na linha de pesquisa azul temos a teoria de gerenciamento de risco de cadeias e também que é discutida a limitação de modelos quantitativos logo por último na marrom temos como foco a resiliência na cadeia de suprimento e o foco na integração da cadeia de suprimento como um todo bom então as conclusões finais que nós chegamos nesse trabalho foram que a incerteza e a ruptura e mitigação apesar de que há um avanço tecnológico e a gente percebe que há um foco maior pela integração do SCR em outras áreas e o avanço do conhecimento ela ainda é muito pertinente e que o gerenciamento do risco principalmente em uma estrutura em um design bem definido ajuda muito a otimizar recursos e proporciona resiliência e estrutura para essa cadeia e por último percebemos também que as publicações vêm dos Estados Unidos a maioria delas e isso se dá porque a presença de grandes universidades que trabalham com esse com esse tema focado na logística e também o desenvolvimento econômico onde é que as empresas estão abertas para se unir com o lado acadêmico para trazer novos conhecimentos e como é uma área relativamente nova existem vários temas específicos e seria imprescindível que sejam entendidos essas linhas específicas e que seja trazido maior aprofundamento sobre as limitações e conhecimentos que podem surgir delas então essas foram nossas referências e muito obrigado Obrigada aos autores aí Giovanna e o Dilson e o professor José Marcio qual é o futuro da linha de pesquisa no Brasil Desculpa é porque cortou não deu para escutar muito bem É cortou um pouquinho Amanda Oi Ah desculpa o professor José Marcio o professor José Marcio Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. O professor José Márcio perguntou, qual é o futuro para esta linha de pesquisa no Brasil? Então, professor, não sei se o Alexandre ia responder, mas durante o nosso trabalho a gente acabou não achando muito, bem poucos artigos brasileiros com relação a isso, eram muito mais artigos em inglês, então acredito que talvez falte um pouco de incentivo a ter uma produção maior de artigos dessa linha de pesquisa para o Brasil, porque acredito que dá para explorar bastante sobre ela aqui, uma vez que a gente tem multinacionais, tem grandes empresas para explorar bem mais sobre o tema. Não sei se o Alexandre quer falar mais alguma coisa. Oi, muito obrigada. O Alexandre quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer exatamente isso também. Certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta do trabalho? O Lucas Lima tem um comentário. Sobretudo agora, no contexto Covid e pós-Covid, prevemos um grande crescimento da busca pelo tema. As cadeias foram muito afetadas e a gestão de risco se faz cada vez mais presente e necessária. Com certeza. Os autores querem comentar alguma coisa? Eu só queria agradecer a oportunidade. Isso, agradecer a oportunidade. A gente também é estudante de administração, então acho que é a primeira vez, tanto minha quanto do Alexandre, de estar participando de um congresso e de estar apresentando. Então, agradecer a todo mundo que está presente e agradecer principalmente ao professor Luca também, que deu muito apoio aí para a gente também. Muito obrigada, gente. E continue participando de eventos também, né? Pessoal, e agora a gente dá por encerrada essa sessão, né? E apenas agradeço a todas a participação, a todos os atores, a todos os presentes aqui pela nossa tarde, né? E eu dou sequência, convidando vocês para o nosso congresso, que ele retorna agora às 19 horas, né? Com a mesa redonda ao tema gestão de logística e operações de insumos de saúde durante a pandemia COVID-19. A mediadora vai ser a professora doutora Patrícia Guarnieri, aqui do Departamento de Administração da UNB. Nós teremos palestras, a experiência da Fiocruz na pandemia, com a senhora, a senhorita Priscila Ferraz Soares, vice-presidente da Junta de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, Bill Manguinhos, Rio de Janeiro. Outra palestra, a atuação do Ministério da Saúde na pandemia, o senhor Roberto Dias, diretor do Departamento de Logística em Saúde e Ministério da Saúde. E, por fim, a experiência do Butantan na pandemia. A palestrante, a senhorita Fernanda Ursch, gerente de comércio exterior do Instituto Butantan. As inscrições, elas podem ser realizadas pelo Simpla, né? Eu enviei aqui o link para todos, né? E continuem participando aí do nosso evento do GOP 2021 nos próximos dias. Muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite.